Música 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 Que começa? Pode que começa, certo? Eu já pedi alguma coisa pra vocês? Já pedi? Você que tá comando aí toda vez? Meu irmão tá mortão, mano Pedido sincero que eu nunca fiz Nada pra vocês E aí a gente vem fazendo Música 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 Até eu parar, o serpente chegará, o serpente chegará Pela chapa, pela luta, já não importa Não pular janela, eu cheguei pra tranca a porta Eu sou diferente, eu sigo na cultura E quando eu rimo aqui, eu caso só sepultura Se um dia chover, eu aprendo a nadar E se fazer calor, eu aprendo a andar Não importa qual opina, quem tá fazendo isso aqui Porque há muito tempo, as ilhação me recuso pular Por isso sei que eu falo, fazendo a minha rima Vocês sabem que eu já janto, é que de estações de rap É tipo o quadro, amino quatro elementos Por isso que eu canto, sei que eu faço aqui a rima Com meu coração, quantas vezes já saí sem disposição Mas, não vem aí porque eu vou de Deus Tá, mergulho da vida, eu sou o maior canção Não tive disposição, eu parei para pensar Porque a gente também foi sujeito homem Há muito tempo me faltou coragem e indisposição Não remédio para depressão, tô chamando de fome Fome, quantas vezes também senti Mas acabei quando eu cheguei aqui Mas essa é a diferença, sem saber é o clima É o remédio pra depressão, sem ansiedade é minha cima Sua cima? Tudo bem, é o privilégio Você não leu a pula e tomou só o genérico Mas tudo bem, eu vim da periferia Se alimentou de rap, você morreu de anemia Você se ferrou que eu trabalho no SUS Pega ajuda pra Jesus Porque vocês sabem que hoje você carrega essa cruz Genérico, você tá esquerdo, não seleciona Mas o genérico, meu filho, também funciona Você trabalha no SUS, tudo bem Eu trabalho nas moedinhas pelo creme Você trabalha no SUS, eu vim da periferia Então por que deixa tanto favelado morrer na fila? ATake ajuda É, eita, eita Eu sou tão mais trabalhadora, sem saber seu enterro Quando pede essas coisas é pro governo Por isso mesmo sabe que aqui nós não há batalha Salvo o guia lá no campo e também salvo nas batalhas Aí, zona Leste, vamo lá, hein Com parcimônia Pra um só ir com vontade com justiça, barulho e quem costa? Diferentemente de barulho para quem gostou das imagens de Medusa. Vamos lá. Uma mão só quem gostou das imagens de Fortes. Certo. Certo. Uma mão só quem gostou das imagens de Medusa. Medusa 1 a 0. Certo, meu truca? Mas você está perdido, Fortes. Eu já vi cada coisa que acontecia aqui, irmão. Vem aqui, ó. Porque é tudo que vai. Eu vou te dar com você com a mão lá para cima. Já levanta a sua mão. Eu nunca pedi nada para você. Mantenha a mão levantada. Agora está quentinho, não está chovendo. Levanta a mão. Ai, levanta a mão, Zona Leste. Sem vontade. No pior dia da minha vida, eu vou batalhar, vai matar ou vai morrer. Vai correr ou vai matar. Esse é um poeta que escreve sobre você, vai correr ou vai matar. Vai correr ou vai matar. Vai correr ou vai morrer. Vem aqui, ô, 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 ô. Não brinquei. Se bater. Não brinquei. Se bater. E mais em três, dois, um, me marca. Porque eu gosto de chegar aqui e ignorar o povo e focar na minha ideologia É diferente, pois quando eles olham pra mim eles acham que isso que eu faço é até bruxaria Mas diferente disso eu faço até de misericórdia 3, 2, 1, Rima 3, 2, 1, Rima Você sabe que isso é uma coisa que acontece, por isso eu gosto do que eu sou capaz Isso é o diabo querendo me atrapalhar, mas Rima é Jesus que nós humilhamos Satanás Mas aqui, o diabo é só um ponto de vista, pra quem segue na vida e buscou sua conquista Mas tudo bem, deixa eu te falar, eu moro com Deus e o diabo não vai entrar Aonde existe mesa existe a traição, existe essa palavra que eu brindei na cabeça Eu foco em Jesus porque existe o diabo e são poucas no diabo antes que o peito apodreça O diabo nunca foi coisa de ponto de vista Foi coisa de mano que faz coisa ruim e ativista Porque infelizmente nós estamos no inferno, o diabo ele não dá chip, ele se usa o certo O diabo é a fome, a sede, é tudo aquilo que o favelado não teve Tudo bem, somos Jesus em cima do palco Não se o diabo é o político, o inferno é o planalto Sabe que na verdade, meu mano, aqui nós é louco Na verdade, o demônio é racista, fascista e nem ele não vai tacar fogo Mentira, nós é louco, eu causo sofrimento A gente é consciente e eles queixam o cara assim Mas tudo bem, eu sigo na minha luta Eu sou louco, então sou homem, se ele entende minhas loucuras Ei, por isso mesmo que eu já mando bem Eu sei que eu tenho brincadeira, te convenho Mas vocês sabem que na minha imagem aqui eu não grito É porque no fogo nós matos cinco Sim, aqui é o grito, eu explano Tudo aquilo, eu não posso passar pano Sabe por que em cima do palco é quando eu vi Isso daqui é revolução, é a exclusão dos destruídos Fechou 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 Aí, foi convincente, mas sem maldade Próximo é todo mundo, hein? É Fechou de todo mundo, família Então já levanta a sua mão Você começa, Medusa? Medusa aqui começa a mesma fita, quatro, dois, dois, dois Sem maldade Vamos dar vale para esse terceiro mal As pessoas já ativerem muito peso Estou, levanta, levanta a mão 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 Ele vai puxar, hein? Vai Não pode puxar Eu, eu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Minha intenção é das melhores a fazer espacial Vai matar eu vai morrer Vai morrer ou vai matar? A casa nem a ida, a sala de aula tem que encher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem o ô, 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 ô Se ele for, se ele for, se ele for Pou, vou, 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 vou Vim mais em 3, 2, 1, prima Os fantasias também já fugiram do que eles chamaram de inferno Anotei vários nomes como aquele meu caderno que era o da Fnode Infelizmente o que já foi trágico, é por isso que eu sei o que eu faço É por isso que trevo e encorajar o maço, ninguém amassa nada, tudo que eu faço Por isso eu sei que isso não é desgraça E se você sonhar na sua vida é melhor correr atrás, então levanta e faça Isso é diferente, por isso eu rimo com sentido O que é mais forte, um anjo caído ou um demônio ungido? Um anjo injustiçado que desceu pro inferno se ninguém conheceu os seus pecados e foi cobrado Mas tudo bem, parar pra pensar, eu sou um compromisso Três horas de viagem pra pegar chuva meduda, você quer mais rap que isso? Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, muito tempo eu tô me dedicando Sei que o rap está no meu peito e está bombeando Só que na verdade eu tenho escolha, muito tempo eu tô curando essa bolha O Def Noite é meu livro diário, em vez de escrever eu só rasgo as bolhas É, rasga a bolha, mas cê não compreendeu, cê não assistiu anime, se rasgou depois morreu Mas tudo bem meu filho, eu sei que eu vou além, eu quatro horas fio, eu moro em Diadema Se cê mora hoje não é melhor que ninguém Melhor que ninguém, eu sou pior, por isso mano eu peguei o meu texto Eu tava falando até pra você, esse é o corre, nós estamos no mesmo Não tive comida, não tive HQ, por isso eu vi da periferia A falta de anime e de comida, fez eu jantar uma com uma não me curtia Por isso que eu trago o raciocínio E eu sei que o que eu tenho feito aqui, meu malo é bem mais extintivo Mas essa aqui é a diferença, é por isso que eu ponho tudo na batida Tirei o meu nome do Def Noite, a minha missão é com o livro na vida O que que é o livro da vida, é tipo cê chega a porta de entrada e for enganado pra ser a saída Eu tava no livro da vida e falaram olha o porte Sabe o motivo do livro da vida, é te enganar pra saída da morte Mas se a morte e a vida voa a mesma coisa em vão E se a gente tá aqui vivendo numa pura ilusão, cê não sabe a condição É por isso que eu sei, filho, tá ligado que eu vou crescer Eu vou morrer, só quero entender, o caminho é estreito, eu quero emagrecer A vida e a morte é a mesma vida, isso é verdade, tô na batida Uma morte usa a saia, outra também, mas a outra te volta pra cima Se a gente parar pra pensar, a gente é um bando de louco A morte se encontra no céu fingindo que é Deus Enquanto Jesus tá morrendo no fundo do poço Ave Maria, barulho que é salvada E a aldade Ele não desperdiçaram rimas hoje, família É muito difícil, é muito incrível Tá na mão de vocês, hein, Zona Leste Chama aí Por ordem de quem começou, muito barulho que gostou das rimas de Medusa Diferentemente, mente, mente Barulho que gostou das rimas de Forte Você pode confirmar, né Medusa Forte O mais forte você quer calcar a mão, concorda? Forte para a próxima fase